O evento de verão chegou em Ark Ascended e no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo sobre o evento e como conseguir todas as skins, inclusive a skin do tubarão que você consegue nesse evento de uma forma bem diferente. Então vem comigo, bora pro vídeo aprender tudo sobre o evento de verão. E eu vou começar mostrando pra vocês as skins, galera. Vamos começar mostrando aqui as skins de equipamentos. Olhem isso daqui, gente. Isso daqui nada mais é que uma skin de balão pra você quebrar pedra. Não, é sério. Olha isso. Ai, gente, a picareta. Ela ganhou essa skin de balão. Isso aqui é sensacional. Olha isso aqui, gente. E não só a picareta como o machado. Ele também ganhou skin de balão. E sério, são os meus itens favoritos da vida. Olha isso aqui, ó. E eu tô farmando, ó. Tá vendo? Meu, isso é muito legal, gente. Olha isso, galera. É uma skin que você vai aplicar em cima, tá? Da sua picareta, ó, do seu machado. Vocês vêm aqui, ó, na aba de cosméticos. E quando vocês fizerem, ela vai tá aqui. Então você arrasta pro item e pronto. Ela já vai ficar aqui com essa skin. E tem a skin de espada também. Ha, ha, ha. Gente do céu, que coisa mais doida. Olha a skin da espada, galera. Olha isso, olha isso. Meu Deus do céu, muito legal. Essa skin de espada. Temos agora a skin de pistola, gente, que vira uma arminha de fogo. Na verdade, é uma arma normal, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Só que ela tá com a skin. Eu vou tentar tirar aqui a skin, ó. Essa daqui, ó. Essa pistola. Aí você vem aqui e arrasta a skin pra cima. E pronto, você tem uma pistola aí, ó. Que parece uma arminha de água, mas não é nada de água, né? A pistola normal. Esse outro aqui, ó. Nós temos essa daqui, que é uma espátula, tá, gente? Mostrar aqui pra vocês a espátula, que é uma skin, ó. Você pressiona aqui, ó. E você tira, ó, da clava. Então você vem aqui, coloca a skin na clava. E agora você tem uma clava pra poder desmaiar os dinos e tudo mais. Em formato de... Uma espátula, exatamente. Uma espátula. Então temos uma espátula aí pro churrasquinho, né? Pra gente poder tá usando aí na skin do clube. Agora temos uma outra espada. Olha isso aqui, gente. Parece uma espada, mas é uma faca de cortar pão. Que é a skin da espada, entendeu? É uma faca de cortar pão, gente. Não, é sério. Isso aqui é muito legal. Tudo isso aqui que eu tô mostrando pra vocês é novidade, tá, gente? Tem algumas coisinhas que é velha, que é antiga também, que eu já vou tá mostrando. Sério. Olha que legal isso daqui. Então é uma espada normal, ó. Só que com skin de faca de cortar pão. Aí temos também, gente, esse daqui que é muito legal, gente. Muito legal mesmo, ó. Isso aqui já tinha, né? Essa daqui é uma arminha de água mais avançada, né? Que é a skin, gente, desse item aqui. A skin do lança-chamas. Então você vem aqui, coloca e você tem uma skin pro seu lança-chamas. E olha só que legal, ó. Vai embora! Muito mais. Nossa, tem que tomar cuidado pra não tacar fogo na minha casa. Aí, ó. A galera que vai pro Scorchad agora tem essa arma aí, ó. Pra poder tá usando pra domar a Fênix com muito estilo. Olha que bacana! Muito massa, né, gente? E temos esses daqui que já tínhamos, né? Em outros eventos. Que é uma skin para os fogos de artifício, tá? A gente já tem os fogos de artifício tradicionais. Só que quando a gente joga no céu, o tradicional ele não muda de cor. E olha que lindo que fica quando a gente coloca a skin em cima, gente. Esse daqui é com skin, então ele fica com fogos mesmo de artifício. Se você tirar a skin, ele não fica tão bonito assim. Ele fica sem esses detalhes, ó. Esse daqui é normal. Ele vai dar um brilho... Um brilho amarelo normal. E quando você... Ó, tá vendo? Nada demais, ó. E com a skin, daí ele dá esse brilho aí de todas as cores. Eu gosto de usar esse aqui, gente. É muito legal. Olha que lindo, ó. Quer ver a noite? Então fica mais bonito ainda. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, estamos à noite aqui e agora a gente testa o fogos pra vocês verem, ó. Olha lá, ó. Olha que lindo, gente. Não, é muito bonito isso daqui. Fala sério. E outra skin que temos é para o nosso boomerang. Isso mesmo. Olha isso aqui, gente. Ó, mira, joga. Olha que massa. Parece aquele prato que você joga pro cachorro, tá vendo? Pra brincar com os cachorros nos filmes. Então, ó. Você joga o boomerang e ele fica assim. Olha que lindo que é, gente. Ó. E ele tem a skin do Ark também na mão. Olha ali, ó. Tem a logo do Ark, né? Ó, que bacana. Então você vem aqui, ó. Você pode tirar aqui de cima. Ó, vou tirar aqui a skin pra vocês verem. Eita, que tem um aqui, ó. E o boomerang normal é assim. E com skin ele fica bonitão assim na mão. Esses são os itens, tá? Os itens que você usa na mão. Agora eu vou mostrar o que veio pra nossa base. Olha só que legal. Vieram duas skins pra gente decorar a nossa base, gente. Ó, vem aqui em cosméticos, né? A skin vai tá aqui. Essa skin aqui, gente, é de fogueira. É isso mesmo. Você vai colocar em cima da sua fogueira. E ela vai ficar com esse desenho, ó. Vou pegar aqui a madeira. Vou colocar aqui pra vocês verem. Liga. E agora você tem esse grillzinho aqui, ó. Essa fogueira. Formato de grill. Olha só que legal. Ó, ó, ó. Que bonitinha, gente. E a outra skin que temos pra colocar na nossa base é a skin, gente, da caixa de armazenamento pequena. Ó, essa caixinha aqui normal, pequena. Você vai ter essa skin aqui, que é uma caixa térmica. E você vai colocar em cima dela. E ela vai se transformar nessa linda caixa térmica. Eu queria muito que fosse skin pra geladeira, mas não. Não é pra geladeira. É pra essa caixinha aqui, gente. Pra tirar skin, ó. Você vem aqui, coloca, ó. Você clica uma vez, tira. Clica outra vez. Coloca. E olha que bonitinha que são. Eu adorei, gente. Achei bem legal. Pra decoração. Então, olha que legal. A gente fez meio que uma prainha aqui, ó. Ficou muito bacana. Eu amei. E agora, vou mostrar pra vocês todas as skins que temos aqui. Esse ano, o evento foi um arraso, galera. Temos aí em torno de 50 skins pro personagem, contando aí skin de ferramentas e tudo mais. Então, é muita skin pra mostrar pra vocês. Mas, eu vou focar agora em mostrar primeiro as skins novas, tá? Temos esse óculos de abacaxi, que é novo. Não tínhamos. Essa pulseira de conchinha, galera. Tá vendo ali na minha mão? Que você vai aplicar ela na sua luva. É a primeira skin de luva, gente, que temos aqui em Arc Survival Sanded, ó. Então, você aplica essas conchas na mão e você não fica com a luva, né? Você tem a proteção da luva, mas fica aí com essa pulseira de conchinhas lindas. Lindas, lindas, lindas. De biquíni, gente. Roupa também tem um monte, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu tô com essa camisa aqui que vocês estão vendo do Shadow Mane, tá? Tem a parte de baixo que é a medusa. Vamos mostrar os óculos aqui primeiro. Temos esse outro óculos aqui. Olha que lindo. Ele é todo espelhado. Olha que bonito. E dá pra pintar, tá, gente? Detalhe, dá pra pintar tudo. Temos esse outro aqui, ó, que é uma viseira. Olha que linda. Eu adorei essa viseira. Sério, uma das minhas favoritas. E dá pra pintar de vermelho, preto, branco, da cor que você quiser. Vamos ver o que mais temos de novo aqui desse evento. Ah, isso aqui é muito legal. Olha isso, gente. Cabeça de fogos de artifício. E conforme você se mexe, ó, ele se mexe também. Olha que legal. Então essa daqui é uma skin de cabeça, ó. Bem bizarra, né? De fogos de artifício. Gostei, gente. Gente, bem criativo, né? Bem criativo. Não, e detalhe, galera. Esse ano nós temos uma skin de Crocs pro personagem. Gente, eu amo Crocs. Amo Crocs. Eu não tiro isso aqui do meu pé. Eu adoro. Por mais que, ah, é muito face, eu acho muito confortável. E muito bonitinho. Muito fofinho. E agora temos essa skin de Crocs pra colocar nos pés do nosso personagem. Olha que bonitinho. Agora temos as roupas, né? Tem bastante roupa, gente, que eu quero mostrar pra vocês. Então eu vou mostrar agora todos os conjuntos de roupas que temos nesse evento. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E essas são todas as skins que vocês podem ter aqui no evento de verão, galera. É muita coisa. Tem inclusive essa daqui, ó, que é uma das favoritas da galera, né? Que é o dinossauro de inflável, né? Então, gente, dá pra vocês fazerem as skins e colocarem uma parte de um jeito, outra parte de outro jeito. Personalizar, pintar ela da forma que você quiser. Então, essas são todas as estampas de biquíni e de camisas que vocês vão ter aí, chapéus, óculos. Então é muita coisa que você pode personalizar e deixar a sua aparência do seu personagem do jeitinho que você quiser. Durante o evento, nós também temos dinos coloridos espalhados pelo mapa, galera. Vou deixar pra vocês aí uma tabela de cores, que são as cores dos dinos que vocês vão encontrar pelo mapa, tá? Todas essas cores aí vocês vão encontrar, ó, já tem até uma tartaruga aqui na frente. Então é a hora de vocês aproveitarem aí os dinos coloridos dessa tabela que vocês vão encontrar por aí. Além dos dinos coloridos, nós também temos essas balinhas aqui, gente. Essa balinha, ela vai modificar a cor do seu dino por 24 horas e vai dar um movimento speed pra ele diferente. Essa daqui, ela vai dar 5% a mais de movimento speed e as cores que ela vai aplicar no meu dino é aquelas cores ali que tá. Região 1, 2, 3, 4 e 5. Essa outra aqui também vai dar 5% de speed, tá? E ela vai dar aquelas cores que vocês estão vendo ali. Tem algumas balinhas que você faz e elas vêm melhor. Pode vir até que, se eu não tô enganada, com 15% de movimento speed. Então é bem bom pra você tá colocando aí nos seus dinos voadores, né? E se locomover pelo mapa com mais facilidade, ó. Eu vou colocar aqui no parasauro pra vocês verem, ó. A cor dele é essa daqui. A gente vai colocar a balinha aqui e vai consumir nele. E pronto, ele mudou a cor dele, ó. E do lado direito, lá em cima, vai ter aquele contador, ó. 24 horas, ele vai perder essa coloração e perder esse movimento speed. Lembrando que se você guardar o dino também dentro da Cryopod, ele também vai perder a coloração e o efeito da balinha, tá? Então coloca no dino, usa a balinha e ele vai mudar a cor e vai ficar com esse movimento speed por 24 horas. E agora que eu já te mostrei tudo sobre o evento, eu vou te mostrar como fazer os itens do evento. Os itens do evento serão feitos na mesa de ferreiro, na Smith. Você vai acessar a mesa de ferreiro e vai ter essa pastinha aqui escrito Holiday. Ah, Medusa, o meu jogo não tem. Então você vai ter que atualizar, vai ter que colocar o mod Summer Bash, tá? Porque ele veio como mod novamente, galera. Você vai ter que colocar pra aparecer essa pastinha aqui. Dá dois cliques e aqui dentro vai ter todas essas skins que eu mostrei pra vocês, pra vocês estarem fazendo tudo. Só que esse evento, galera, ele é especial. Além dele ter 50 itens, ele também é super fácil de fazer. Pra você fazer os itens do evento, você só vai precisar de carne. Isso mesmo. Você vai queimar a carne, tá? Fica a dica aí, ó, gente. Tenha um grill, tá? O grill, ele queima a carne muito rápido, tá? Muito rápido mesmo. Queima a carne no grill ou queima a carne aqui nas fogueiras. Coloca bastante fogueira pra você queimar carne. Ou até mesmo dentro do Pyron Man, galera. Como vocês sabem, se você deixar a carne no inventário dele, ele vai queimar a carne pra você. Então coloca a carne dentro dele e deixa ele queimando. O Pyron Man, ele também produz carne seca, sem precisar colocar óleo. Então você vai deixar a carne no inventário dele, ele vai cozinhar essas carnes e ele também vai produzir a carne seca. Que em alguns itens, algumas skins, vai carne seca, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essa daqui vai carne prime cozida. Então você mata um bebê, por exemplo, que dá bastante prime, coloca pra assar e você consegue fazer esse biquíni. As outras partes aqui, ó, também carne prime, prime, ó, só que vai bastante, vai 150. Essa daqui já vai carne normal, ó, carne cozida normal. Aqui vai prime. Esse daqui, gente, até esqueci de mostrar. É uma tocha, vai flint, tá? É um dos poucos itens aí, se não o único, que a tocha é feita de flint, não é feita de carne. Olha que bonitinha. É uma velhinha de aniversário, né? Que você coloca aí na sua tocha. Então você tem essa skin aqui. Vou mostrar aqui, ó, o shib, galera. Temos shib nesse evento. E o shib, como eu falei pra vocês, é diferente. Ele vai precisar de carne seca prime, tá? Vai ter que ser a carne prime seca. Então coloca primes no inventário lá do seu Pyromane. Ele vai cozinhar e já vai transformar aqui em carne seca, tá? Pega essa carne seca e coloca aqui, que você vai conseguir fazer um shib. E é um shib aleatório, tá, gente? É aleatório, ó. Aqui, ó, eu peguei um de Microraptor, meu melhor amigo, né? Microraptor que me ama. Tá aí o shib, ó, o pet que fica junto com você. E, ó, ele veio até que bonitinho, ó. Ele veio colorido. Então pra você pegar um shib que é sempre bom ter, né? Você vai fazendo vários aqui que vai vir aleatório, tá? De dinos aleatórios. Ó, vamos ver agora. Ó, agora veio, por exemplo, um de lobo. Que é fundo azul, que já é melhor. Já é melhor não, já é mais raro que o shib verde, por exemplo, né? E você vai fazendo, ó, aqui veio um verdinho. E aí você tem aqui a sua coleção de shib, que eu particularmente adoro, ó. Veio até de Ipachi. Então você vai fazendo ali. Eu acho que é o único item, na verdade, é o único item que vai carne prime seca, tá? O restante, gente, dos itens, ó. Vocês podem ver, é tudo carne normal. Todos. E detalhe muito legal que veio no evento agora. Por exemplo, eu vou fazer esse machado aqui, ó. Ó, coloquei pra fazer. Não vai aparecer aqui na mesa. Vai direto pro meu inventário. Olha isso, gente, ó. Olha aqui onde é que ele veio parar. Então as skins, elas estão indo direto pro inventário e não ficam na mesa. Ó, a balinha, gente, também é feita aqui, tá? Você vem aqui e faz a balinha. Todas as skins é feita nessa pasta. Não tem erro. E é o evento mais fácil. Olha essa aqui. Essa balinha aqui, ó, ela veio com 10% de movimento speed. Então ela já é bem melhor que aquela minha de 5. Ela tem o fundo... Ela tem o fundo amarelo, tá vendo? Então ela é bem superior. E é isso, gente. Coloca a carne aqui. Asa as carnes aqui. Pega a carne, coloca na mesa e produz os itens do evento aqui dentro. E agora eu vou te ensinar a como você vai pegar a skin de tubarão. Essa skin topzera que vocês estão vendo aí, ela é pega de um jeito diferente. Vocês vão ver que ela não aparece ali na mesa das skins, né? Então vem comigo que agora eu vou te ensinar. E pra você desbloquear a skin do tubarão, você vai ter que vir aqui no Club Arc. Já tem vídeo no canal ensinando a como você vir aqui, né? Você vai clicar o ESC ali, vai pro Club Arc, vai escolher o servidor e você vai acessar o servidor do Club Arc. Essa skin, ela só vai desbloquear aqui, gente. E é antes de eu mostrar pra vocês como eu desbloqueá-la, olha que legal que está essa parte, gente. Que lindo que tá o Club Arc. Todo decorado com o clima aí do verão. Olha que lindo, gente. Os dinossauros infláveis com crocs no pé. Olha isso que gracinha, gente. Eu amo o evento de verão porque, meu, é incrível, né? Só que aqui o Club Arc tá, tipo assim, esplêndido, gente. Olha esse tubarão aqui de decoração. Várias decorações de praia, né? Olha só como tá legal. Olha isso aqui, gente, uma rede de vôlei pra você jogar com seus amigos. Algumas boias em formato de pizza. Então tá todo temático, ó. Tem até cadeirinha pra você poder tá tomando um sol. Gente, tá lindo. Olha essas boias coloridas, prancha de surfista. E aqui tem uma praia de verdade. Você pode entrar nessa água. E olha só isso aqui, gente. Tá até rolando um espetinho de peixe aqui, ó. Você pode entrar na água. Você pode nadar na água. Então eles fizeram assim. Meu, foi muito lindo. Eu só queria muito que tivesse essas skins pra gente poder tá usando também, né? Dessas boias, essas bolas e tudo mais. Eu quero mostrar. Olha aqui o banhista. Olha o banhista. Que legal, gente. São todos NPCs, tá? Que ficam andando pra lá e pra cá. Ó, tem essas pontes, cadeirinhas, ó. Olha isso, gente. Um castelo de areia. Que coisinha mais linda. Eu amei esse castelo de areia. E ó, várias cadeiras de praia. Mais boias. Todo temático. Não dá pra pegar nada, né? É decorativo mesmo. Mas, nossa, queria muito que tivesse isso aí no Ark mesmo, né? Sem ser aqui no clube. Porque essas skins não vieram dessa vez. Mas, sério, muito, muito lindas. Olha essa praia. Olha isso aqui, gente. Tem aqui... Olha isso aqui, o Flamingo. Que coisa mais linda. Bolsa de praia. Olha isso. Olha isso. Dá pra fazer uma festa aqui dentro com os amigos. Bem RP, né? Uma coisinha bem RP. Agora eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui. Mais uma banhista. Vai lá tomar um... Olha, ela tá com a pulseira, gente, de conchinha. Que gracinha. Ó, aqui mais pontes. Então, assim, todo temático. Eu queria muito mostrar isso pra vocês. Olha ali. Olha isso. Meu Deus. O dinossauro nadando. Os macaquinhos aqui também. Olha que massa. Gente, que lugar lindo. Meu Deus do céu. Ok, eu quero mostrar uma coisa pra vocês agora. Que os dodôs que você aperta pra pegar a moedinha deles, eles estão temáticos também. Ó, olha que lindo que tá essa parte, gente. Fala sério. Olha aqui, ó. Tudo decorado. Tudo personalizado. Aqui é o lugar que a gente troca, né? As moedas por itens e tudo mais. Tô só mostrando pra vocês. Porque eu nem explorei direito aqui ainda. Ó o dodô. Ó o dodô de boia, gente. Que gracinha. Você corre atrás dele? Vem, dodô. Vem, dodô. Corre, corre, corre. E aí, boa. Pegamos 10 moedinhas. Então você vai pegando esses dodôs que eles também dão moedinhas. E se você encontrar o dodô dourado, ele dá 30 moedinhas. Isso mesmo. Ó o barzinho, gente. Até o bar tá decorado. Tá a coisa mais linda. Sério. Eles arrasaram nessa decoração. Vocês podem ver aqui que na aba de skins está bloqueada a skin de tubarão pra mim. Então agora eu vou ensinar vocês a como desbloquear essa skin. Pra você desbloquear a skin de tubarão, você vai ter que pegar essa missão que vocês estão vendo aqui, galera. Essa missão você vai abrir o teu inventário, vai vir aqui em Mission List, tá? E você vai vir aqui em Summer Bash e vai ter a missão do tubarão. Ali embaixo vai estar escrito, ó. Complete essa missão para desbloquear a skin. E é isso que você vai fazer. Lembrando que essa missão você pode fazer com até 10 amigos, tá? Então, ó, coloquei a missão aqui e vou dar um resumo pra vocês. Basicamente você é um tubarãozinho pequenininho no level 1. Ali em cima vocês estão vendo ali, ó, level 1. E você vai ter que ir batendo nas coisas pra você ganhar XP e recuperar a vida. Porque assim, você é um tubarão, você tem vida, você tem estamina e você tem o XP. Então tem que ficar de olho com isso, tá? Então você vai saindo aí com o teu tubarãozinho e vai mordendo tudo, gente. Todas as boias. Vocês estão vendo ali, ó, que uns são níveis 5, tá? Tem alguma... Ó, esse aqui é nível 2. Tem nível 1. E aí você vai comendo e você vai ganhando XP. E você vai subindo até você chegar a nível 10, tá? Cuida com os barcos, que eles são níveis mais altos e eles dão muito mais dano. Então fica de olho. Tem algumas coisas, algumas boias que você bate e recupera a sua vida. Então tem que ter sorte também pra isso, ó. Você bate e recupera a vida. E vai mordendo tudo até você chegar a nível 10, tá? Recomendo você aí a morder os níveis baixos. Aí quando você já tiver o nível um pouquinho alto, você começa a morder os barcos maiores, tá? Também tem algumas caixas espalhadas por aí que não atacam você. É umas caixinhas só que se você morder, você consegue pegar ali XP ou consegue pegar a vida, tá? Então fica a dica pra vocês. E vai, gente. Vai mordendo, ó. Você vai mordendo, vai ganhando XP e você vai ficando maior. E conforme você fica maior, a tela vai distanciando também. Então você tem uma visão melhor, assim, do local. Eu jogo pelo PC, né? Então as teclas que eu usei pra jogar foi W, A e D, né? Foi as teclas ali, as letras pra poder tá locomovendo. E é bem bizarro, tá? Você fica de olho onde tá a flechinha branca na frente dele pra você tá locomovendo ele. E vai comendo tudo, tá, gente? Toma muito cuidado porque você, às vezes, acaba perdendo vida ali que você não vê. Então morde os pequenininhos pra ir recuperando vida. Ó, eu fui mordendo tudo. Fui mordendo, fui subindo nível 8. E daí eu já tô maior zona, né? E quando você tá ali pelo nível 7, mais ou menos, você já consegue morder os barcos de nível 9, por exemplo. Então é bem de boinha. Então vai mordendo. Eu encontrei um moza aqui. Mas, ó, fica a dica. Não morde o moza, tá? Ele tem muita vida. Ele é nível 10. E não é obrigatório você matar ele, tá? Só se você realmente quiser. Mas é uma batalha, assim, bem complexa, tá? Então fica de olho. Vocês viram ali que eu já cheguei a nível 10, mas a barrinha de XP roxo não chegou até o final. Então eu tô comendo tudo aqui pra chegar até o final, pra gente finalizar a missão. E pronto, gente. Finalizou a barrinha ali. Você já completou a missão. Ganhou muitas moedas. Você fica voando um tempinho aqui quando você volta pro mapa, até sumir aquele coldal do lado direito embaixo. E pronto. Depois de você finalizar aí a missão do Shark, tá? Você vai nascer ali, ó, onde tá escrito Club Arc. Você vai seguir reto, ó. Tem o poço aqui. Continua reto. Você vai encontrar essa loja com esse chapéu aqui em cima, tá? Você vai entrar aqui. E agora sim, você vai vir aqui em roupas, né? Na parte de cima e a skin do tubarão vai estar desbloqueada pra você, gente. E pronto! Você já desbloqueou a sua skin de tubarão do evento Summer Bash. Agora que você já tem a skin do tubarão desbloqueada, eu vou te ensinar a como levar ela pro seu servidor. Você vai fazer o seguinte, você tá aqui no Club Arc, você vai clicar aqui no ESC, tá? Eu tô jogando com o teclado e mouse. E você vai vir aqui em sair do Club Arc. Aqui vai aparecer os servidores, né, que você está jogando, que estão vinculados a esse servidor de Club Arc. No meu caso, eu vou voltar aqui pro The Center. Ah, uma coisa muito importante. Aqui em configurações, não, não se esqueçam de maneira nenhuma de deixar ativado essa opção aqui, ó. De você receber os itens quando você morrer. Sabe quando você morre, você recebe os itens no inventário? Então, deixa habilitado isso daqui. Agora sim, você sai do servidor, vai pro seu servidor, tá? Coloca a senha, ou se você tiver no servidor sem senha também, agora loga nele. E você vai estar logando agora no servidor pra fazer o próximo passo. Assim que você logou no servidor, ó, loguei no servidor agora, você vai vir aqui na aba de cosméticos. E você vai ver que não vai estar aqui a sua skin de tubarão. Então você vai fazer o quê? Você vai morrer, gente. Você vai se botar, deixando aquela opção lá habilitada, tá? Mata o seu personagem, tá? Segue esse passo a passo que vai dar certo, vai dar certo. Você vai nascer de volta aqui na sua casa, beleza? Vamos renascer aqui. Com aquela opção habilitada, nascemos na casa. Agora abre o inventário e está aqui na aba de cosméticos, gente. Prontinho, o seu tubarão já está no servidor. E agora você pode usá-lo no servidor, gente, da maneira que você quiser. Olha aí que bacana, show de bola, né? Mereceu o like depois desse tutorial, hein? Deixa o likezão. Isso é tudo sobre o evento de verão que você precisa saber. Corre e garante todas essas skins que a forma de conseguir esses itens é muito fácil. Então queima bastante carne e aproveita o evento. Comenta aí também qual skin é a sua favorita. Gente, com certeza as minhas skins favoritas são essas daqui, gente. Eu amei essas skins de balão. Sério, está no meu coração. E o óculos de abacaxi também eu gostei pra caramba. Comenta aí qual é a sua skin favorita. E não esquece de deixar o like que vocês me ajudam pra caramba. E, gente, deixa o likezão maravilhoso de vocês. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou!